Fala galera, estamos aqui de volta no Senavete, vamos conversar um pouquinho sobre os ouvidos dos nossos amigos. Como é que a gente previne água no ouvido, como a gente consegue em casa o proprietário ver que o animal está com problema e levar para o veterinário e como a gente faz a limpeza do ouvido do nosso cão ou gato. A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é no banho. Não existe banho do pescoço para baixo que o cachorro vai com a cabeça suja. Ou então eu tapar a orelha do cachorro e falar assim, ah, não entra água, pegadinha do malandro, entra água. Preste atenção, você pega o algodão, algodão normal de casa, ele está assim todo esfiapado e você enrola bem ele até ele ficar uma bolinha. A bolinha vai ser de acordo com a orelha do seu animal. Você pega a orelha, abre bem, tá vendo? E bota o algodão bem lá no fundão. Você não vai enfiar o algodão no cérebro do seu cão, fique tranquilo e nem vai machucar. Dá banho, não entrou água, no final do banho, como você fez a bolinha, o algodão sai inteiro. Beleza? Segunda dica, quando é que o animal está com problema de ouvido? O ouvido do animal não é um ouvido sujo, não é um ouvido fedorento, não é um ouvido vermelho. O ouvido da mel está completamente normal. Se tiver mau cheiro, balançar muito a cabeça, muita coceira e muita cera, é um ouvido doente. Tem que ser tratado e não limpo. A limpeza é feita preventivamente no dia do banho. Deu banho, limpo o ouvido. Como a gente faz essa limpeza de ouvido dentro de casa? Se eu uso um produto veterinário, um seruminolítico. O seruminolítico é quem dissolve essa cera e bota ela lá para fora. Não use nunca, em hipótese alguma, cotonete, pinça com algodão, nada que vai colocar cera lá para dentro. O conduto do cão, o conduto auditivo do cão, ele é em forma de L. Então você tem essa entrada e aqui no final você tem o tímpano. Aqui na mel a mesma coisa. Você só consegue entrar com cotonete até aqui. Então o que você faz? Você vai empurrando cera para a parte horizontal do conduto. Você vai provocar um problema no ouvido do teu cão. Como se faz essa limpeza? Com o seruminolítico. Você pinga tantas gotas quanto as necessárias para preencher todo o conduto. Então não pincha cinco gotinhas, três gotinhas. Dog alemão, um monte de gotinha. Você pinga a quantidade de gotinhas. Massageia. Está ouvindo o barulhinho? E ela vai sacudir. Ensaia o mel. Sacode, mel. Vai, mel, sacode. A gente ensaiou. Sacode. Ela faz eu passar vergonha. Sacode, mel, vai. Vai, filha. Normalmente ele sacoda em um ouvido. Eu boto ela no chão e ela vai sacudir. Vem, filha. Ridículo. Você é ridículo. Vamos lá. Vem, vem. Vem. Pronto, sai aqui. Vem. Isso foi explicando assim. A gente ensaiou. E você não. Foi aquele bolinho. Pronto. E quando ele sacode o ouvido, ele bota toda aquela secreção lá para fora. E aí você vem com o algodão seco no seu dedo e limpa aqui por fora até onde o seu dedo alcança. Todas essas dobrinhas que tem aqui dentro. Sai um pouquinho de cera. É uma cera normal. Uma cera que tem que ter dentro do ouvido do cachorro. Que é uma cera de proteção. Cuidado com água de piscina. Água de mar. Para não entrar. Doenças pré-existentes que possam levar o animal até o motite. Beleza? A gente se vê na próxima. Um abraço. Ela não tá gostando muito não. Tá sim, né? Toda vez que você der banho em casa no seu animal, você tem que botar água. Volta. Não tem que botar água no ouvido. Tem que botar algodão no ouvido.